Nesse vídeo de hoje vou passar aqui pra você 4 dicas de como fazer a sua loja virtual fatorar pelo menos aí 5 mil reais por mês Não se trata de dinheiro fácil nem de dinheiro rápido Vou te passar aqui estratégias que eu aplico no meu negócio, pelo menos a maioria delas Que você também pode aplicar e ter resultados aí trabalhando pela internet com a sua loja virtual Mesmo se você for pessoa física, você também pessoa jurídica, obviamente você consegue aplicar Isso que eu vou explicar pra você nesse vídeo de hoje Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com Inclusive se você quiser ver resultados da minha loja virtual, lá no meu site eu estou mostrando um pouco dos meus resultados Que eu consigo ter com uma loja virtual, então assiste lá clubesuameta.com Tem um vídeo lá no site, assiste aquele vídeo com calma e você vai entender mais sobre essa parte de faturamento Se você quiser aprender mais comigo dentro do nosso portal, você tem acesso a todos os meus treinamentos Em vídeo aulas passo a passo do zero, desde e-commerce, marketing digital, programas de afiliado Como criar fontes de renda através da internet de maneira honesta, de maneira sólida e crescente Nesse vídeo aqui de hoje eu quero passar pra você essas quatro dicas aí De como que você pode fazer a sua loja virtual vender Pra que você, de repente você já vende no Mercado Livre, já vende na Shopee Mas não quer ficar preso somente aos Marketplace Então é possível você fazer a sua loja virtual vender E como eu já falei aqui várias vezes, em vários vídeos Obviamente não precisa, não adianta, melhor dizendo, você simplesmente criar uma loja virtual Se você não tiver um plano definido pra tráfego Porque sem tráfego, obviamente a sua loja virtual não vai vender Eu sou o dono da loja virtual Lucadam, lucadam.com.br Nós não somos fornecedores, mas lá você pode ter também maiores informações sobre o nosso negócio Se você quiser saber como a nossa loja funciona, no site lucadam.com você tem maiores informações sobre isso Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo Então vamos lá, a primeira forma que você pode utilizar pra fazer a sua loja virtual vender É criando uma audiência Você que vai criar uma audiência, como que tudo isso funciona? Você pode criar uma audiência tanto no YouTube, no Instagram, falando sobre determinado assunto Digamos que você vai falar sobre marketing digital Nesse canal que você vai falar sobre marketing digital Você pode ter uma loja virtual ligada ao seu canal Onde nessa loja virtual, será uma loja virtual nichada Onde você vai vender produtos relacionados a produtos que esse público de marketing digital tem interesse Como por exemplo, tripé, pra gravação de vídeos, iluminação, microfone e assim por diante Se você vai criar um canal de pescas, por exemplo Onde você vai gravar o seu fim de semana O seu dia a dia, você que gosta desse assunto Você vai criar uma loja virtual relacionada a esse assunto Com os melhores equipamentos pra pesca e assim por diante Se você tem um canal relacionado a moda Relacionado a música, por exemplo Você que é músico e você fala no seu canal Vai criar um canal no YouTube ou Instagram pra falar sobre violino Digamos que você toca violino Você poderia criar uma loja virtual Onde nessa loja virtual você poderia vender desde o violino Equipamentos, acessórios, acordoamento e assim por diante Então independente do nicho que você pretende atuar Se você criar uma audiência através das redes sociais Como por exemplo, Instagram e YouTube Você vai ter um público que já conhece você Que já confia em você Acompanha ali o seu trabalho E vai comprar aquilo que você está recomendando Se você, vamos seguir aqui o último exemplo que eu falei Você que é um professor de música Ou você que é um músico, toca um determinado instrumento Você é musicista Você toca aí violino Você é músico, toca violino Criou um canal sobre esse assunto E você criou uma loja virtual sobre acordoamento Você passou ali um vídeo, etc Você pode recomendar a sua loja na descrição Por exemplo, pessoal, lá na minha loja virtual Tem um acordoamento da marca X Preço bem bacana Vai lá, tá tendo uma promoção As pessoas já te conhecem Elas vão acessar a sua loja virtual E vão comprar os produtos que tem lá Porque elas já te conhecem Então a criação de audiência É uma das melhores formas de fazer a sua loja virtual Crescer e vender Você que tem medo de se expor Você pode fazer isso através do Instagram Criando lá conteúdos, né? Você estuda primeiro aí sobre marketing digital Aprende na prática como criar uma audiência E a sua loja virtual Ela vai vender desta forma Sem que você precise investir em tráfego pago Obviamente isso não é algo para fazer a curto prazo Isso aí é algo que vai funcionar Gerar vendas constantes a médio e a longo prazo Então é importante você começar Com outras formas mais rápidas Por exemplo, o Marketplace, né? E aí sim você vai fazendo isso paralelamente Porque lá na frente a sua loja virtual Vai vender desta forma A segunda maneira que você pode aplicar Sendo um fornecedor dropshipping Isso aí já é para você que tem um capital Que você pode investir Você cria uma loja virtual E você vai se tornar um fornecedor dropshipping nacional Você vai comprar de grande quantidade Das importadoras brasileiras Tem vídeos aqui no canal falando sobre importadoras Assiste aqui as playlists que tem no canal Tem várias playlists aqui E uma das playlists eu estou falando sobre fornecedores Assiste, tem vários vídeos aqui sobre este assunto Vários mesmo, né? E você pode assistir depois e ver isso aí com calma Então você pode comprar das importadoras Ou de fornecedores atacadistas em grande quantidade Se você tiver mais capital Melhor ainda porque você pode importar de container Diretamente das fábricas, né? Da China, por exemplo E vender, né? Como um fornecedor dropshipping Quando você vende Como sendo aí um fornecedor dropshipping O seu lucro ele vai ser menor Então em um produto que no varejo você iria ganhar Quem sabe R$30,00 de lucro No dropshipping você iria ganhar R$5,00, por exemplo Só um exemplo, uma média para você entender Ou seja, é um lucro menor Mas você vai ganhar na quantidade Você pode fazer parcerias com produtores Como no meu caso, por exemplo Onde divulgo fornecedores aqui Tem vários outros canais que fazem isso também Você pode fazer parcerias com esses canais Parcerias, dá uma procurada em grupos também No Facebook, grupos de WhatsApp Produtores que criam produtos relacionados Cursos digitais a este assunto Fazer várias parcerias E você pode ter muitas pessoas Vendendo seus produtos pela internet Para isso, obviamente, você precisa ter Uma loja virtual já estruturada É muito simples Você cria a sua loja virtual Você vai criar Vai colocar o sistema de pagamento Você vai definir tudo certinho Dentro do Clube Sua Meta Inclusive eu ensino também Como você se tornar um fornecedor Você que quer criar Como fazer os cálculos certinho Tem aulas lá sobre isso também Então você sendo um fornecedor dropshipping Você vai ter um batalhão de vendedores Vendendo para você No Mercado Livre Na Shopee Na Amazon No Magalu Em outras lojas virtuais também De várias outras formas Criando landing page Para vender seus produtos E assim por diante Se tornar um fornecedor dropshipping É uma das melhores maneiras De você ter um público diferenciado Ou seja Todos os dias aqui nesse canal Inclusive pessoas me perguntam Sobre fornecedores dropshipping Então se você tem capital Para se tornar um fornecedor dropshipping Você pode fazer a sua loja virtual Vender muito Obviamente você Conforme vai crescendo Vai precisar de funcionários Se você vai se tornar um fornecedor dropshipping As pessoas que vão vender No Mercado Livre Você precisa despachar o produto Em 24 horas Precisa criar toda uma organização Certinho para isso Um atendimento rápido Despacha rápido Uma vez por dia E com certeza Você consegue ter Um faturamento Muito bom Tendo vários vendedores Vendendo para você Você pode fazer Centenas de vendas Todos os dias Aí na sua loja virtual E como eu falei Obviamente você precisa Ter capital para isso Ter um estoque Ter uma variedade Não precisa ter Uma variedade enorme Ah Rodrigo Eu teria que ter 100, 200 produtos Na minha loja Não Você pode começar Com poucos produtos Você pode começar Com 5 produtos 10 produtos Quanto mais produtos Você tiver Melhor Porque você vai chamar A atenção de outras pessoas De outros vendedores Que vendem Aí na internet Em marketplace E vão começar A usar o seu estoque Ao invés de utilizar O estoque deles Ou o estoque De outro fornecedor Dropshipping Então se você não sabe O que é dropshipping Dá uma pesquisada Aqui no canal Tem vídeo sobre isso também Se você quiser que eu fale mais Também comenta aqui abaixo Que eu vou falar mais sobre isso Mas basicamente Quando você trabalha Por dropshipping As pessoas vão usar O estoque da sua loja Elas vão anunciar No Mercado Livre E depois que vender Vão comprar na sua loja E você se encarrega De enviar aquele produto Então se você ganha 30 reais vendendo no varejo E faz 2, 3 vendas por dia O que é melhor? Fazer 2, 3 vendas por dia Tendo um lucro aí De 20, 30 reais É um produto Ou fazer centenas de vendas E ter um lucro de 5, 3 reais Por cada venda Que você faz É como se fosse Uma venda no atacado Porém no dropshipping Você acaba vendendo ainda No varejo As pessoas vão comprar de você E você vai cuidar De todo o resto A terceira forma De fazer a sua loja virtual Vender muito É você tendo um produto Diferenciado com a sua própria marca Produtos personalizados Você que vai importar também Ou você que vai fabricar Algum produto diferenciado Que as pessoas não encontram Muito, né? Facilmente Em qualquer lugar Quando você tem um produto Diferenciado De fabricação própria Personalizado Isso é muito legal Porque você consegue Sair fora daquela curva De concorrência Que tem em marketplace Por exemplo Então você pode Dar uma pesquisada Importar produtos De grande quantidade Diferentes Com a sua própria marca Em fábricas da China Você consegue isso também Você consegue importar Um videogame Por exemplo Retro com a marca Da sua loja Isso é muito legal Porque você consegue Se diferenciar Da maioria das pessoas Às vezes o produto é igual Mas tem uma embalagem Diferente Tem tudo isso Se você acessar o site Alibaba Medinchina.com Lá você vai ver Na descrição Ali nas fábricas Eles oferecendo Esse tipo de serviço A embalagem personalizada Algo diferente Com a loja Com a marca Melhor dizendo Da sua empresa Da sua loja Você consegue se diferenciar E ter muitos resultados Trabalhando Tanto no tráfego pago Como também No tráfego orgânico Uma quarta forma Que você pode fazer A sua loja virtual Vender muito mais E faturar Mais de 5 mil reais Como eu falei No começo do vídeo Tendo um programa De afiliado Em vários modelos De loja virtual Você consegue fazer isso Por exemplo Utilizando a loja integrada E alguns plugins Algum tipo de complemento Que tem Lá na loja integrada Na loja também Shopify Tem um sistema lá Também de programa De afiliado Enfim Tem várias formas De você fazer isso Quando você cria Uma loja virtual Com programa de afiliado Não é a mesma coisa Do que você se tornar Um fornecedor Dropshipping Inclusive Eu tenho um programa De afiliado Na minha loja Porém esse programa De afiliado Está liberado Somente para quem é Membro do clube Sua meta E você Que vai criar Uma loja virtual E quer ter O seu próprio Programa de afiliado Isso faz também Com que a sua loja Ela tenha aí Um número de vendas Maior Porque você não Estará sozinho Você terá afiliados Te ajudando a vender Então você anunciou Lá um determinado produto Não é só você Que está fazendo Aquele anúncio Vai ter vários outros Afiliados fazendo isso Vai ter afiliados Fazendo vídeos No YouTube Publicações no Instagram Vai ter várias formas Parceria com influenciadores digitais Tudo isso Que eu estou falando Para você São formas Que seus afiliados Eles podem fazer Então você Tendo um programa De afiliado Na sua loja Você não depende Somente das suas vendas Mas sim também Você terá vendas De parceiros De afiliados Da sua própria loja Que vai te ajudar A vender Eles ganham Uma comissão Você ganha Ali a sua parte Também Fica tudo tranquilo Porque nem todo mundo Quer trabalhar com estoque Às vezes a pessoa Quer simplesmente Ganhar o dinheiro Vender Então o programa De afiliado Na sua loja É algo muito interessante Que funciona Grandes lojas Tem programa de afiliado Grandes plataformas Como AliExpress Amazon Shopee Tem programa de afiliado Que você pode vender Os produtos dessas plataformas E por que não ter isso Também na sua própria Loja virtual E quinta e última forma Falei que era quatro Mas no final Para você que ficou até aqui É as parcerias Com influenciadores digitais Que eu já falei Várias vezes aqui Você fazendo parceria Com influenciadores digitais Você consegue ter Um resultado melhor Também Tem vídeos aqui no canal Já falando sobre isso também Vou deixar o card Para você ver Vai estar aparecendo O card aí em cima E também aqui Provavelmente na tela final Assiste Parceria com Influenciadores digitais Você pode criar Uma loja virtual De nicho Por exemplo De casa E cozinha E escolher Um determinado produto Para fazer uma parceria Com um youtuber Com alguém que Tem uma audiência grande Aí no instagram Por exemplo Vai mandar um produto Para essa pessoa Ela vai fazer um vídeo De review Um post Uma live E aí as pessoas Que já conhecem Aquela pessoa Que no caso É como se fosse Você sendo um influenciador Mas você que não Quer fazer isso Essas pessoas Já são influenciadores digitais Já tem uma audiência Então você Pode dar Enviar o seu produto Para essas pessoas Para que elas Possam fazer vídeos De review Mostrando o produto Recomendando o link Da sua loja virtual Na descrição Dos vídeos Dessas pessoas Das lives E assim por diante Tudo isso que eu falei Para você aqui Basicamente você não Precisa de grandes investimentos Eu não falei aqui Sobre criação Necessariamente De anúncios pagos No google No facebook No instagram No youtube Não falei nada disso Porque isso é uma coisa Que provavelmente Você já deve saber Que faz uma loja virtual Vender também Seria a sexta forma Mas eu usei aqui Exemplos que não são Muito comuns Divulgados aí Através da internet Para que você possa Pensar fora da caixa Talvez você já tentou Tráfego pago Já tentou criar Anúncios pagos Para sua loja virtual E talvez não funcionou Veja essas dicas Que eu passei nesse vídeo Veja aquilo que é melhor Para você Que você mais identifica Você que não tem Muito capital Dá para você começar Também com todas essas formas Que eu falei aqui Para você Até mesmo sendo Fornecedor dropshipping Dá para começar Com capital baixo Desde que você Tenha preço competitivo E também Tudo isso que eu falei Para você aqui Criação de loja virtual Algo em torno de 50 reais Que você vai pagar por mês Um domínio Você vai pagar Algo em torno de 30 50 reais ao ano Mais ou menos Então são investimentos Bem simbólicos Para o resultado Que você pode ter Eu falei que dá Para ganhar uma média De 5 mil reais Isso é algo Bem pé no chão mesmo Dá para você ganhar Muito mais do que isso Com a sua loja virtual Aplicando isso Que eu falei aqui Para você Eu ensino isso Dentro do Clube Sua Meta Se você quiser aprender Comigo do zero Acessa lá o site Depois Clubesuameta.com Lá eu explico mais O link está aqui na descrição E também no primeiro comentário Espero que você tenha gostado Dessas dicas Deixe o seu like Se inscreva no canal Deixe aqui o seu comentário Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo